Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Exatamente, meu filho. O Nath já foi lá, o Nath sabe que me conhece, senhor. O que aconteceu? Para você ser conhecido, rapaz. É porque ela mandou, os caras me traseiros, eu sou ladrão, eu não sei nem porquê, dá nem comigo, todo fofo. Fomos informados aí via Copom que o cidadão aí, que vocês já fizeram a imagem dele, estava tentando agredir a sua genitora, né, e causando bastante baderna lá no local. Chegamos lá no local, constatamos ele bastante alterado, né, no tom de voz, bastante alterado, e ela resolveu prestar queixa, o denunciou por tentativa de agressão, baderna, então achamos por bem trazer ele aqui, né, para que os ânions se acalmassem, e que o delegado tome aí as providências aí que a situação requer. Ela disse que já é rotineiramente, ele chega, né, bastante agressivo, com um tom bastante alto, xingando, tentando agredir ela, então, por várias vezes ela liga para a polícia e ela perdoa, mas dessa vez ela resolveu não perdoar e continuar com a denúncia para que ele fosse conduzido para esta DP. Música Música Música